A programação da TV Nordestina tem o apoio cultural das marcas a seguir. A programação da TV Nordestina recebe o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, através do ICMS Cultural do Governo da Paraíba. As empresas Rede Compras, Atacadão Farias, Vitamassa e Café Aurora são parceiras e apoiam esse projeto. Clube do Palhaço Alegria. Oferecimento, produtos Isis. Gostoso como viver bem. Alô, minha campina! Entre balas e balões, lá vou eu. Entre risos e canções, lá vou eu. Alegria de criança está em mim. Que lindo! Que domingo maravilhoso! Entre balas e balões, lá vou eu. Entre risos e canções, lá vou eu. Alegria de criança está em mim. Entre nessa festa, que lindo! Entre nessa festa, num mundo de alegria, solte a energia, vamos brincar. Criança é esperança! Criança é esperança de um novo dia. Que bom, que bom, que bom, que benção! Bom dia, Campina Grande! Bom dia, meu Nordeste! Bom dia, meu Brasil! Sejam todos bem-vindos à TV Nordestina, canal 179, aqui pelo YouTube oficial da TV Nordestina, pelo meu Facebook, barra oficial, pelo canal 179, para o estado do Ceará, Piauí, Aracaju, Bahia, também estado de Alagoas, para todo o Nordeste, todo o Brasil e todo o planeta aqui, pela TV Nordestina, a TV que é um sucesso. Clube do Palhaço Alegria voltando hoje, esse domingo maravilhoso, esse domingo bonito, domingo ensolarado, que sejam todos bem-vindos e abraçados, amados e beijados. Gente, que bom, gente! Em nome da Isis, Isis tem bebidas deliciosas, né? Bebidas que está fazendo, afastando o calor, esse calor quente, e as bebidas da Isis são uma delícia. Ah, tem bebidas de laranja, tem frutas cítricas, tem também açaí com guaraná, tem guaraná, é uma infinidade de bebidas deliciosas, geladinha gostosa, que tem proteína, e que a criançada gosta, né? As bebidas da Isis são deliciosas, e outros produtos. Você encontra as bebidas geladinhas deliciosas, em supermercados, grande rede de supermercados e panificadores. Isis é um sucesso, hein? Isis! E, ah, com a bebida, refrescando o seu calor nesse verão, gostoso como viver bem. Que legal! Mas, gente, hoje eu tenho uma satisfação imensa de trazer aqui uma galera que é o maior sucesso hoje nas redes sociais, é uma galera que realmente está expandindo aí com seus trabalhos, ah, é uma galera que vem fazendo muitos shows, ah, e aí botando a galera para dançar mesmo. Eu, olha, eu tenho o maior carinho de receber hoje do nosso programa, eles que estão fazendo um sucesso, né? Nas redes sociais, ah, realmente tem músicas boas, músicas dançantes, são cinco componentes, né? É, pela primeira vez, eles, eu fiz o convite, e eles vão estar aqui no Clube do Palhaço Alegria, aqui na TV Nordestina. Eu estou falando aqui essa atração maravilhosa de Luan, Rogério, o Juan, Juan Playboy. Eu quero saber se esse cara é Playboy, meu, é Playboy. É, nosso amigo Netinho e o Marral, essa galera bonita, eu estou falando de Show dos Três. Luan, pegada quente, vem pra cá, menino, começa aí botando pra descer, meu filho, vem pra cá, abertado, fica tu aqui também. Vamos lá, galera, som na caixa de baia, TV Nordestina, solta a música, galera. Te amo e te quero, vem ficar do meu lado, que o meu amor é forte demais. Te amo e te quero, vem ficar do meu lado, que o meu amor é forte demais. Somos duas pessoas, super diferentes, e o que sentimos é algo especial. Eu sei que você está no meu coração, só pra mim fazer feliz. E o que sinto por você, meu bem, é paixão de verdade. Te amo e te quero, vem ficar do meu lado, que o meu amor é forte demais. Te amo e te quero, vem ficar do meu lado, que o meu amor é forte demais. Eu sei que alguma coisa pode ferir e talvez machucar. Desculpe, meu bem, se eu te ferir, não quero te perder nunca mais. Esqueça o passado e vem me abraçar e ser feliz ao meu lado. O tempo passando e eu te esperando, eu sou o seu amor de verdade. Forroção de outros três e Luan, pegada, Guedes, ao vivo! Eita, Luan! Forró dos três e Luan, pegada, que satisfação, Luan, tá aqui. Fica aqui, você não parece que tem medo de mim. Vala de uma morroia. Tudo bem, Luan? Como é que tá? Bom dia. Bom dia a todos, né? Bom dia a toda a galera. O Luan é você, né? É, sou eu. Você. É o gordinho, gordinho gostoso. Gordinho gostoso. Luan, tudo bom, Luan? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia a todos vocês que fazem parte da TV nordestina, lidem em audiência, né? Esse programa maravilhoso, meu filho, gosta demais. Você é quem tá dizendo, não disse nada, né? O que você tá dizendo está dito, né? É um prazer, é um prazer estar aqui com você. Que bom, Luan. Eu é quem, eu é quem fico feliz em recebê-los, vocês aqui, esse, esse grupo maravilhoso, essa banda, que realmente é um sucesso por onde passa, ai, nos bailes, a gente vem nas redes sociais, vocês, é um talento maravilhoso, vocês também, apresentando em, em programas famosos, ai, e no nordeste, a gente, porque hoje as redes sociais vai muito longe, né? É tudo hoje, onde você quer ficar conhecido é através das redes sociais. E vocês estão brilhando, estão, no momento que vocês veem a bola da vez, é um grupo que vai se expandindo e vai se expandir cada vez mais, graças a Deus. Fala aí, vocês aí estão bem, trabalhando bastante, graças a Deus? Graças a Deus, tá aparecendo bastante show, bastante contatos, e também muitos convites pra programas de TV, de rádio, é, muitos, muitos prefeitos ligando, assim, o pessoal, é, tá gostando. Tá gostando do trabalho. O trabalho tá sendo reconhecido, né, querido? Aí eu estou aqui com, me disseram aqui na minha ficha aqui, que o rapaz que foi a vida pra cantor, é ele, Não, não. Marral, tu disseram, Marral, você foi a vida pra cantor, não, você queria ser cantor, né, Marral? Perdeu a voz, foi abertado. Não, tá ali não. Fica bom, tá ver mais pra cá. Eu sou cantor. Ô menino, o lindo. O que é isso, Marral, você é uma estrela. e Luan, você é o integrante principal ou todos são? Aqui todos nós somos do mesmo jeito, né? Tudo mesmo. Esse garoto aqui é o? Rian. Rian botaram aqui uma nu na cabeça dele. Aquela rapaz da Bila Verde ali, que é? O cara chega os olhos do camarada, parece aqueles olhos daqueles, daquelas leões, daqueles leões. Esse aqui é o Rogério. É o Rogério. E esse aqui é o? Netinho do Acordeó. Netinho do Acordeó. Eu estou aqui com esse grupo maravilhoso, eu estou aqui com o Show dos Três, Luan Pegadaqueta, hoje no Clube do Palhaço Alegria, levando muita alegria, muita descontração, a vocês que estão aí em casa. Não é legal? É a TV Nordestina abrindo espaço pra essa galera sensacional da cidade de Assunção para o mundo, brilhando, cantando e encantando. Eu estou falando de Show dos Três, Luan, quem é o próximo agora que vai meter a boca no microfone? É esse garoto. Então vamos lá, vamos lá. Eu quero ouvir vocês. É muito gostoso ouvir. Vocês são bons demais. Vamos lá, galera! Puxa aí! Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento. Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima. Balança aí! Fozão, Show dos Três e uma pegada aqui. Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento. Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima. Eu quero ver você montar no meu jumento, galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima. Assim, ó! Você vai montar no meu jumentinho, e devagarinho, se você gostar, aí vai voltar e sentar de novo, e mostrar pro povo que sabe galopa. Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento. Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima. Quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento. Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima. Ao vivo! Meu amigo, Eric Cordeiro, aquele abraço! Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento. Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima. Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento. Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima. Assim, ó! Você vai montar no meu jumentinho, e devagarinho, se você gostar, aí vai voltar e sentar de novo, e mostrar pro todo que sabe galopar. Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento. Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima. Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento. Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima. Galopa, 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 galopa e sente o clima. Galopa, 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 galopa e sente o clima. Eita, porra, não! Show dos três! Que legal! Aqui no Clube do Palhaço Alegria, hoje aqui, a presença de Luan, Rogério, o Rian Playboyzinho, o Netinho e o Marral. A galera sensacional Aqui da cidade De Assunção para o Mundo Gente, que terra maravilhosa Assunção, né? Eu tive uma honra de fazer dois shows lá A convite, você foi? Tu gostou, velho? Foi legal, não foi? Agora nem perguntaram aqui onde é que vocês vão dar plantão hoje Porque tá todo mundo de branco Gosto, tá óbvio, né? Mas, né? Me diga uma coisa, Luan E vocês agora, porque estiveram em Fortaleza, não foi? No programa do Fó, Bodó, da TV Diário, né? Isso, quarta-feira No ano passado, a gente gravou na TV Diário Com Tony Nunes Que bom, rapaz, que bom Olha só, já chegando numa terra daquela Já tá com uma moral legal, né? Graças a Deus Fortaleza é uma cidade que é uma das maiores Uma das grandes capitais hoje do Nordeste Então vocês já estão indo longe, graças a Deus Deus é bom, né? Como vai se expandindo Mas me diga uma coisa E tocaram ontem sábado em algum canto? Algum ontem, ontem sábado? Sexta-feira a gente esteve em Assunção Sexta agora que passou, né? Sexta-feira passada E ontem? Ontem sábado? Pronto, ontem a gente Teve em João Pessoa Hoje não é domingo, diabo do meu hoje Esse bicho parece que tá dormindo ainda Se acorda Ontem sábado, hoje é domingo E ontem, você esteve a onde? Ontem eu tive em João Pessoa Você foi em João Pessoa Foi, foi, foi Graças a Deus Você é do para, né? Mas, é, é, é Cantou Luan, cantou U Rian Rian Agora é o nosso O veterano Lula Marral Ah, o Marral Marral, fala aí Marral A gente lembra do Você lembra Você é Mas você viu falar no velho Marral Da antiga aqui de Campina, né? Você via Marral conheceu Ele morava aqui Ah, morava Lembra do saudoso Marral Marral era Era proclórico aqui em Campina Grande Aí seu nome veio a minha menta agora Vamos lá, Marral Pra gente finalizar Esse primeiro bloco do programa Olha, é tão bom Nossa senhora Vamos lá, vamos lá, galera Esse aqui eu tô Em nome da Yves Que está com sucesso Com a bebida mais gostosa Desse verão Bebida Stelison geladinha Ah, da Yves Yves gostoso Como me ver bem Eu estou com Luan Forró Show dos Três Vamos lá, galera Vamos lá, Marral E aí, Marral E aí, Luan Pegada Quente E essa é do nosso Compositor Bernardinho É assim Forró São Show dos Três E Luan Pegada Quente O beijo aqui tá pegando O beijo aqui vai pegar Todo mundo se beijando Ninguém vive sem beijar Vamos sair no forró Vamos nos dar pra quebrar E quem não quiser dançar Vai cair pra tentar Simbora Diretamente a TV da destina Para o mundo Alô, Assunção Dando um sapato no chão Deixa o buraco ficar E deixa o chua cair E a poeira levantar Todo mundo aqui se ama Ninguém vive sem amar Pode até dar casamento Pode até nós se casar Pode até dar casamento Pode até nós se casar O beijo aqui tá pegando O beijo aqui vai pegar Todo mundo se beijando Ninguém vive sem beijar Vamos cair no forró Vamos botar pra quebrar E quem não quiser dançar Vai cair pra outra entrada Dando um sapato no chão Deixa o buraco ficar E deixa o chua cair E a poeira levantar Todo mundo aqui se ama Ninguém vive sem amar Pode até dar casamento Pode até nós se casar Pode até dar casamento Pode até nós se casar Eita Eita Lua show Eita lua pegada quente Show dos três aqui Olha essa galera Vamos lá Daqui a pouco vocês vão voltar Com muito mais forró No segundo bloco Ainda tem um terceiro bloco Vamos olhar pra aquela câmera ali Aquela aqui Vamos lá Roda lá Roda Beleza Alô criançada Chegou um espetáculo de refrescança Aqui no Clube do Palhaço Alegria Estamos falando De uma linha de bebidas Com frutas Isis Mais do que uma bebida É uma experiência de sabor Que transforma cada momento Em uma festa Seja parte desse espetáculo De alegria De sabor E deixa a bebida Com frutas Seja estrela Que refresca E anima seus dias Isis Gostoso como viver bem A programação da TV Nordestina Tem o apoio cultural Das marcas a seguir Clube do Palhaço Alegria Oferecimento Produtos Isis Gostoso como viver bem A programação da TV Nordestina Recebe o apoio da Lei de Incentivo à Cultura Através do ICMS Cultural do Governo da Paraíba As empresas Rede Compras Atacadão Farias Vitamassa e Café Aurora São parceiras e apoiam esse projeto Iogurtes Queijos Requeijão Doce de leite Sucos O que torna o seu café da manhã mais gostoso O que torna o seu dia mais gostoso A Isis está completando 25 anos São 25 anos trabalhando com toda a tecnologia Qualidade Segurança E respeito para trazer os melhores produtos à sua mesa E fazer a sua família mais saudável e feliz Isis Gostoso como viver bem Clube do Palhaço Alegria Oferecimento Produtos Isis Gostoso como viver bem Clube do Palhaço Alegria Que domingo maravilhoso Vocês estão gostando Eu estou amando aqui com essa galera Essa galera é um show É show dos três Já está dizendo Show dos três Luan Pegada Quente Hoje aqui eu recebendo essa galera Luan Rogério Rian Playboy O Netinho O Marral Essa galera bacana Que é da cidade de Assunção E que está hoje aqui no nosso programa Levando aquela música gostosa Muito forró Muita coisa boa Que a gente gosta E que no dia a dia a galera está aí dançando Curtindo os bares da vida Gente Eu estou feliz Estar aqui hoje Nesse programa maravilhoso Nesse programa sensacional Se vocês querem fazer com uma galera aqui Com uma galera que show dos três Que estão aqui fazendo esse sucesso Vem pra cá pro nosso programa também Vem cantar aqui com a gente Vem participar Vem mostrar o seu talento Traz as suas músicas doutorais Vem cantar também músicas aí De outros artistas Aqui não paga nada Aqui não paga nada Viu gente Aqui a TV Nordestina É isso aqui É aberto para o público Pra você cantor Pra você que gosta de cantar Como essa galera maravilhosa Mas vocês rapaz Vocês Que bom rapaz Que legal Que bacana Aqui tem Vamos falar aqui Aqui tem um bonitão Aqui tem um gordinho Um galeguinho Aqui tem Quem é o mais namorador daqui Dos cinco aqui Barral Mas repara Mas repara Barral Homem tu é doido Quantas tu pega Barral Duas, três Brincadeira Dizem que Barral Não tava por dentro Nem por ele Brincadeira Barral Mas é isso mesmo Em nome da Isis Gostoso como viver bem Ah Bebidas deliciosas da Isis Você agora nesse verão Com aquela bebida geladinha Tem Olha tem Bico de laranja Frutas cítricas Tem de açaí Com guaraná É deliciosa Você vai se refrescar E vai descongelar Vai ficar bem gostosinho Com as Bebidas deliciosas Da Isis Isis Gostoso como viver bem Vamos lá galera E agora Vamos mostrar o que Pro nosso telespectador aí Caso As crianças Vamos fazer o sucesso As mamães Os papais Daqui a pouco vocês vão mandar a lua Né gente Pra galera né Então vamos lá Canta aí pra galera aí Vamos lá Balança de menino Show dos três e Luan Pegada aqui Pra todo o Brasil O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó Na casa de vovó só nasceu desmatelado Chega fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a parra do Irati Chega na calçada dizendo assim O menino de vó vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Clube do Palhaça Alegria na TV Nordestina, balança O menino de vó vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Na casa de vovó só nasceu desmantelado Chega fim de semana, vamos beber do prato Só passa o pé oculto, a caparra doida aqui Chega na calçada dizendo assim O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Na casa de vovó só nasceu desmantelado Chega fim de semana, vamos beber do prato Vovó se pré oculto, a caparra doida aqui Chega na calçada dizendo assim O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Aê, que bom, que legal, que bom Aí gente, olha, é sensacional a gente aqui tá curtindo hoje Essa banda maravilhosa, essa galera linda lá da cidade de Assumpção Quem foi que deixou vovó aí? Quem foi? Alguém deixou vovó? Foi Rian Rian? Não foi mesmo Rian? Vovó do abanão do meu netinho, não? Foi, foi Foi mesmo, mas vamos fazer o seguinte Você vai mandar abraço pra quem, meu querido? Eu quero mandar um abraço especial ao pessoal de Assumpção Vocês de Assumpção, que sempre vem nos apoiando Em todas as ocasiões, em todas as coisas que a gente tá participando A galera de Assumpção tá presente sempre, sempre, sempre E a galera do nosso Instagram, você que não segue o Show dos Três É, vai lá, é arroba Show dos Três, oficial lá no Instagram Graças a Deus, a gente tá subindo devagarzinho, devagarzinho De minuto em minuto, sobe 100, sobe 200, sobe 100, sobe 200 Sem contar que vocês levam o nome da cidade pra todo o Brasil, pra todo o planeta Exatamente, a gente é de Assumpção Você tem que ser prestigiado, muito bem prestigiado pela galera legal, da galera da cidade Então vocês estão sempre levando o nome de Assumpção para o mundo Isso, isso, isso Mais alguém, você quer mandar abraço? Não, e toda a galera que nos acompanha Um beijo pra vocês, pessoal de Fortaleza, pessoal de todo o Ceará, daqui da Paraíba Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, né? Onde? Pessoal da Bahia também, um abraço pra vocês Pessoal do Pará, valeu? Em breve a gente tá por aí O telefone não para não, graças a Deus Graças a Deus E você, Marral, vai mandar um alô pra... Olha pra aquela câmera ali Um alô pra galera de Assumpção A todos vocês aí, aquele abraço Aqui nós estamos no programa do Palhaço Alegria, né? Com certeza, querido Com todo o respeito É isso aí, um imerso prazer Estamos ao vivo ali no Instagram, viu? Do Palhaço Alegria E você, meu querido Rogério Vai mandar um abraço pra quem? Você aí É isso aí Quero mandar um abraço a todos meus familiares lá de Assumpção Meus amigos que vêm apoiando o nosso trabalho O Show dos Três A gente vem sempre rodando por aí Graças a Deus Todos os finais de semana Fazendo uma forrosada Graças a Deus Em toda a nossa região E graças a Deus Deus vem abrindo as portas E graças a Deus A gente tá encaminhando Bem legal Que legal Você, Ria Vai mandar um abraço pra quem? Você vai mandar um abraço É isso aí Quero mandar um abraço A toda a galera de Assumpção Meus amigos Também a minha avó Meu avô também Mas a sua vovó deixou você? Não, não, não Deixou ela Vamos lá A todos também de Assumpção Aquele abraço Show dos Três E uma pegada quente aqui Na TV Não é da China E o netinho aí da safona Do acordeão Vai mandar Esse aqui é o compositor Daquela música da gente E é que legal Que bom Parabéns É um bom dia Pra quem tá nos assistindo E é um prazer Estar aqui na Comissão do Palhaça Alegria Obrigado E dizer que é uma satisfação Mandar um abraço Hoje também pra minha família Que tá nos assistindo E também ao povo de Assumpção Que legal O povo de Assumpção é maravilha Quando a gente vai É casa cheia Sensacional Casa cheia Você merece Então muito obrigado E valeu mesmo Com certeza Olha a galera Bacana Manda um abraço Pra esse grande artista Que tá ali Conosco aqui Que é tanta gente Que passa por aqui É o nosso querido É o Eric 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 Ali no bairro do Dinamérica O cara é sensacional Olha O carro chega lá Feio Sai novo Parece que é um carro Zero pipoco O cara trabalha bem É organizado Tem estrutura boa Você toma aquele cafezinho Aquela água gelada O atendimento Nota 10 E o preço é legal Olha Lava seu carro Seu veículo Lá no Lava Jato Dinamérica Do nosso Sargento Machado Um abraço Sargento Machado A você e sua senhora esposa Grande abraço Meu querido Sargento Machado Seu Lava Jato Dinamérica Daqui a pouco Eu mando abraço Daqui a pouco Um abraço Vamos botar a galera Aqui para cantar Mais outro sucesso Gente eu estou aqui hoje Em nome da Isis A Isis olha só Olha aqui Essa bebida geladinha Meu querido Mostra aqui Mostra aqui Essa bebida Da Isis Olha Uma delícia Essa é de laranja É deliciosa Você degusta aqui Essa bebida Da Isis Você encontra Um supermercado Grande rede De supermercados Panificadora É as bebidas deliciosas Nesse verão Cai muito bem Isis Gostoso Como viver bem Vamos lá galera Vamos cantar outro sucesso Essa galera sensacional Hoje a galera é tão boa Que o tempo tá correndo Vamos lá gente Vamos lá Eita E olha o playboyzinho Não precisa negar Se tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua Sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo E vamos chamegar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo E vamos chamegar A cama pega fogo E vamos chamegar E vamos chamegar Show dos três Ao vivo A cama pega fogo E vamos chamegar Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua Sua na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua Sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo E vamos chamegar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo A cama pega fogo E vamos chamegar É o show dos três Que legal Sensacional Olha que bom aqui Show dos três Essa galera é muito massa Bom demais De ouvir essa galera Maravilhosa Aqui hoje no Clube do Palhaço Alegria Em nome da Isis Gostoso como viver bem Aqui tem aquela bebida E agora do verão Bebida geladinha Refrescante Pra refrescar o seu calor É a bebida mais gostosa É a da Isis Isis Gostoso como viver bem Eu estou aqui com essa galera Maravilhosa hoje É show dos três Luan Pegada Quente Olha Manda um abraço Para o meu querido Eu estive essa semana Lá em João Pessoal Aliás em Cabedelo Estive no restaurante Do meu amigo Bill Lá na Praia do Poço Quero mandar um abraço Para meu amigo Mangalho Lá da cidade de Bahia Aquele que assiste o nosso programa É... E seu filho Aurelio A meu amigo Mangalho Lá da cidade de Bahia Que tem um supermercado Lá em Cabedelo Em Cabedelo Que é ali praia do Poço Camboinha E eu quero mandar um abraço Essa galera E ao churrasqueiro Bill O Bill do restaurante E Joãozinho Um abraço No amigo Mangalho E a Aurelio Lá de Bahia Que tem o supermercado Em Cabedelo Mandou um abraço Para a galera também Da cidade de Arueiras É Cleide Silva Que mandou um abraço Para a galera É... A galera do sítio Joá Islay Pedro Esté É... Ronaldinho É... Natanael Flaviano Adriana Silva Um abraço E a minha amiguinha Adriana Silva Que quando for Na próxima semana Vai estar aqui no seu programa O seu esposo cantando aqui Fazendo aquela música legal Agradecer também A galera Que está aqui Nos vendo agora Nesse momento No Facebook No nosso Instagram Também No nosso Na TV Nordestina Pelo canal 179 Ah E também Em todos os estados aqui do Nordeste Acompanhando pelo canal 179 Luan e Fortaleza Luan Como é que está quente Pegando fogo É quente É igual o sertão Aquela região ali Tá Tá muito claro Vocês... É uma cidade bonita Eu conheço Salvador Conheço o Rio Grande do Sul Mas não conheço Fortaleza É muito bonito É uma cidade grande É metrópole grande Muito bonito Fortaleza É quente Mas é muito bom O Ceará é bom demais E a gente foi conhecer as praias Foi mesmo Levaram meu amigo Marral Foi Muita música Muita música Vocês querem deixar Você quer deixar aqui o telefone De contato Sim, sim Você quer falar? Quer falar? Pode falar Rogério 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 Uh Vamos lá Rogério Beleza Pronto Tá em ordem? Pode falar É isso aí Quem não segue o Show dos Três Vai lá no Instagram Show dos Três Oficial Luan Pegada Quente Oficial Ream Playboyzinho Netinho do Acordeão Também oficial lá Vai seguir na galera lá E o contato para show É 839-96-69-62-68 Você tem um bocado de seguidores Né Luan? Tem Aproximadamente Chegou os 70 mil hoje? Tá quase 70 mil Que legal É um trabalho Não é como diz assim Não é dado o dinheiro Por debaixo da porta É ferim mesmo É sério Foi dentro de 15 dias Que bom A gente gravou um vídeo Né? A gente gravou um vídeo Que é do nosso amigo Luan Do Barão do Piseiro Vem mais pra aqui pra frente Eu não lembro do não Do Barão do Piseiro A música O Menino de Vó Né? Sei A gente gravou esse vídeo Aliás, essa música É de uma senhora Né? Essa música Que tá uma polêmica Que essa música Porque é linda A religião afro Né? A afro Todas as religiões Que sejam do bem É bonita Né? Isso Luan Mas essa senhora Gravou Que é a que me parece Que ela é de Alagoas Ou é Alagoas Ou Pernambuco Essa música Visualizou bem Nas redes sociais Estourou E tá aí Né? Tá bobou Foi Aí a gente gravou também Né? Com Com É o A pegada Do nosso amigo Luan Do Barão do Piseiro Aí a gente gravou O Menino de Vó Que bateu aí Mais de 5 milhões De visualizações Caramba É no TikTok Nas redes sociais Aí Certo E dentro de 15 dias A gente subiu aí Esses seguidores E eu fico muito grato A vocês Muito obrigado A todos vocês Pelo carinho Você tira Pela interação Quando interage bem Né? Isso Você coloca um vídeo Qualquer coisa É muito bom Sinal que o trabalho Tá reconhecido Vamos olhar pra ali Vamos chamar os comerciais Vamos lá Roda Beleza Alô criançada Chegou um espetáculo De refrescança Aqui no Clube Do Palhaço Alegria Estamos falando De uma linha de bebidas Com frutas Isis Mais do que uma bebida É uma experiência De sabor Que transforma Cada momento Em uma festa Seja parte Desse espetáculo De alegria De sabor E deixa bebidas Com frutas Ser estrela Que refresca E anima seus dias Isis Gostoso Como viver bem A programação da TV Nordestina Tem o apoio cultural Das marcas a seguir Clube do Palhaço Alegria Oferecimento Produtos Isis Gostoso Como viver bem A programação da TV Nordestina Recebe o apoio Da Lei de Incentivo à Cultura Através do ICMS Cultural Do Governo da Paraíba As empresas Rede Compras Atacadão Farias Vitamassa e Café Aurora São parceiras E apoiam esse projeto Iogurtes Queijos Requeijão Doce de leite Sucos O que torna o seu café da manhã Mais gostoso O que torna o seu dia Mais gostoso A Isis Está completando 25 anos São 25 anos Trabalhando com toda a tecnologia Qualidade Segurança E respeito Para trazer os melhores produtos À sua mesa E fazer a sua família Mais saudável e feliz Isis Gostoso Como viver bem Clube do Palhaço Alegria Oferecimento Produtos Isis Gostoso Como viver bem Sucesso dos nossos amigos Do Corrazão Carcará Alô, Juan Alô, Rafael Esse som é envolvente Vai fazer você pirar Vai tocar na sua mente O toque do celular Vai tocar no paredão E fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não Você vai mexer É uma beijação Porque o gata não se assuste Vai rolar queixa suísca Bissou Você vem aí É a amagação Liga o paredão E aumenta o som É uma beijação Porque o gata não se assuste Vai rolar queixa suísca Bissou Você vem aí É a amagação Liga o paredão E aumenta o som Esse som é envolvente Vai fazer você pirar Vai tocar na sua mente O toque do celular Vai tocar no paredão E fazer enlouquecer E você querendo ou não Você vai mexer O quê? Eu vou beijar só Porque o gata não se assuste Vai rolar queixa suísca Absoluto Cerveja gelada Derramar gassum Liga o paredão E aumenta o som Eu vou beijar só Porque o gata não se assuste Vai rolar queixa suísca Absoluto Cerveja gelada Derramar gassum Liga o paredão E aumenta o som Galera, hoje é lá em casa Festa na piscina Festa na piscina Pode chamar as minas que hoje tem Gudi, gudi Cai na água Gudi, gudi Chamei as minas Gudi, gudi Toma gelada Gudi, gudi Na beira da piscina Orelê, 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 o lala, o lala, o lala, o lala, o lala, os meninos vão beber Pode cair, cederia, as meninas vão trazer Eu quero ver uma raça e balanço vai Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar Juntos gelo para misturar, vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar Juntos gelo para misturar Lume do Palhaço Alegria, na TV Nordeste Galera, hoje é lá em casa, festa na piscina Pode chamar as minas que hoje tem Ruti, ruti, cai na água, ruti, ruti Chamei as minas, ruti, ruti, toma gelada, ruti, ruti Na beira da piscina Oh lê lê, oh lê 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 Oh lê lê, oh lê 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 Os meninos vão beber Pode cair, cederia, as meninas vão trazer E aí netinho, balança aí, aqui vai, vai Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar Juntos gelo para misturar, vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar Juntos gelo para misturar Mais um sucesso do Porrazão Cacará Clube do Palhaço Alegria Se liga na parada, é de primeira linha A galera dançando só no som da guitarrinha E a banda é porrada, tem ata bonitinha E pode balançar com o som da guitarrinha A minha banda é boa É pra tocar no paredão A minha banda é boa Tem swing e tem pressão A minha banda é boa É pra tocar no paredão A minha banda é boa Tem swing e tem pressão A guitarrinha, a guitarrinha É a guitarrinha, é a guitarrinha É a guitarrinha, é a guitarrinha É a guitarrinha, é a guitarrinha E aí? É a guitarrinha, é a guitarrinha É a guitarrinha, é a guitarrinha Formação show dos três de lua pegada aqui Eita que o Bebó, que galera sensacional Hoje no Clube do Palhaço Alegria Nesse clube maravilhoso Pegar a galera aqui A Luan cantando, encantando Com essa galera maravilhosa Show dos treinos aqui Que felicidade Em nome da Isis Isis gostoso como viver bem Que é um sucesso Isis que tem a bebida geladinha Desse verão, refrescando o seu calor Isis é um sucesso Isis está presente em supermercados Grande rede de supermercados E panificadores Isis gostoso como viver bem Meu amigo Luan Luan, a galera A galera realmente está gostando de vocês aqui Que bom, né? E sem contar que vocês são uma galera humilde Canta música de outras bandas aí Assim, aqui local E como diz, não tem aquele negócio É o que o público quer, né Luan? É o que o povo quer Mas o que o povo quer O povo hoje é mais desse forró de hoje Tem músicas antigas aí no repertório de vocês, não? Eu digo, sabe o que? Que a banda da gente é dividida por três partes Certo Rian, que é bem novinho É um jovem que vai naquelas Nas músicas mais jovens Mais jovens Certo Eu já sou mais ou menos E esse aqui é o antigão É o... Lula Barral Digamos assim É o repertório antigo É como se diz Aquela pegada É Arrasta Pé, Forró Pesado Renato, Forró É Mas entra assim uma música dos anos 70 Repertório desse de vocês Não Não quero que vocês façam aqui Vocês fazem o que vocês quiserem Mas eu só estou perguntando Ah, assim uma música Vocês tem? Tem? De Renato? Vocês cantam? Tem, está aí alguma coisa parecida? Não, né? Tem uma serestinha Tem? Marral, toca tudo aí Tudo pronto Não, mas fica à vontade Eu só estou perguntando Porque geralmente Quando é um grupo maravilhoso Como vocês É eclético Tem músicas variadas Alguém quer mandar mais alô aí para a função? Quer estar lembrando mais de alguém aí? Um abraço a todos vocês Alguém Alguém Licença Alguém apoia vocês para ver aqui o programa? Não O pessoal de Assunção, com certeza Pronto, então manda O pessoal de Assunção Eu não posso esquecer de jeito nenhum Um beijo para todos vocês Com certeza vão participar E estão participando com a gente aqui Nesta etapa de domingo Eu quero ver se vocês divulgaram bem A audiência de vocês nesse programa Porque vocês são muito queridos Pelo meio do mundo aí Já vem muita atração boa aqui Mas eu acredito Que vocês vão dar aqui Umas boas visualizações ao programa Eu acredito que Vocês realmente fazem um trabalho brilhante São marqueteiros Não dormem É por isso que vocês estão onde estão hoje Porque faz um trabalho de divulgação bacana Potente E um marketing muito legal Bacana mesmo Eu quero ver Eu estou vendo, né? Aliás, já estou vendo aqui Mas vocês divulgaram Eu acho que foi uma quebrada Para descer mesmo Parabéns E vocês só tendem a crescer Vamos lá Vamos cantar outra música aí Muito obrigado Muito obrigado Fica à vontade Vamos lá E aí, Marral? Bola, Luan Eu tive um amor Amor, amor Amor tão bonito E hoje estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor São coisas que a gente não esquecer São coisas que a gente não esquece Nós vamos, somos três Dia 10 A gente está no Rio Grande do Norte Se Deus quiser Lá em Equador Dia 11 A gente está Em Em Juazeirinho Dia 12 A gente está Em Areia de Baraunas Fazendo carnaval Carnaval O carnaval de vocês estão bons? Está bom Está bom E dia 12 E dia 12 também A gente está no Junco do Ceridó Que bom Tudo naquela região Naquele itinerário ali Aquele itinerário Vocês já foram até No sertão ali Passa Tudo A gente já fez tudo ali Graças a Deus Só é quente, né, Luan? É muito quente Quente demais Quente demais Ela é só quente em todo lugar Gente Eu estou recebendo aqui Show dos Três Luan Pegada quente Hoje no Clube do Palhaço Alegria Fazendo muita alegria E muita descontração Gente Olha Olha Em nome da Isis Isis Gostoso como viver bem As bebidas deliciosas da Isis É o maior sucesso Nesse verão O verão Você Você degustando Aquela A criançada gosta Tem sabor Olha Tem naranja Tem frutas cítricas Tem açaí com guaraná São bebidas deliciosas Refrescantes E sadio Para você, criançada Então Isis Gostoso como viver bem Bebidas com frutas As estrelas que refrescam E animam seus dias Refrescem com sabor Devida-se com alegria E vive Gostoso como viver bem Com mais sabor E refrescância Gente Olha como eu queria estar aqui com vocês mais Olha como é bom Felizmente o tempo é cruel É covarde Meu Deus Eu queria estar perto de Netinho Barral Mas foi bom demais Que legal Que satisfação Valeu, valeu Obrigado Que carinho Que simplicidade de vocês Que bom em tê-los aqui no nosso programa Pode ficar à vontade Para agradecer ao nosso público Ao nosso telespectador E a todos que nos viram Pelo canal 179 Pelo programa do Clube do Palhaço Alegria Pronto Você que está assistindo a gente aqui No Clube do Palhaço Alegria Pela TV Nordestina Muito obrigado a você Um beijo E muito obrigado pelo convite Né Esse convite maravilhoso E muito obrigado pelos elogios Que vindo de você Obrigado Não, mas não é questão de elogios É porque vocês são bons mesmo São bons Muito obrigado Quando a gente vê que são bons São bons O Rogério Pornal É isso É agradecer Luan O pessoal que vem sempre dando apoio Meu amigo Vamberto Oliveira Isso Rogel Oliveira Vagno Felipe Toda turma lá de Assunção Que vem apoiando a gente Que bom Um abraço para o prefeito Rogel Que nos levou lá O prefeito Rogel sempre dá apoio O Gordinho Marcos Aquele que eu Isso, Marcos Pronto A galera linda Lá de Assunção Mais alguma coisa Pode falar aí gente Pode dizer alguma coisa Luan, também não esquecendo Toda nossa família Minha mãe, meus irmãos Toda família Minha esposa, socorro Toda família Todo mundo Que faz aí O show dos três Que acompanha Que dá aquela força moral Um abraço para vocês Muito obrigado por tudo E brevemente Vocês vão voltar de novo aqui Se Deus quiser Vai ser um prazer Gente Vou ficando por aqui Mando um abraço para vocês Fiquem com Deus Prometo voltar domingo Se Deus quiser Aqui pelo canal 179 TV Nordeste Na TV que é um sucesso Estudos Abílio José Em Campina Grande Aqui fazendo o que a gente gosta O que a gente ama Que Deus abençoe todos vocês E que continue iluminando a todos Fiquem com Deus E agradeço a todos Que nos assistiram até agora E nos prestigiaram Muito obrigado gente Meninos Podem encerrar o nosso programa Tchau gente TV Nordeste Não vai embora Não me deixa aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro Pois não saberei viver E joelho Fico a teus pés Mas não vá Amor Te peço E eu te imploro Não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não Vai fazer isso comigo não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não Vai fazer isso comigo não Valeu galera Fiquem todos com Deus Ótimo domingo Deus abençoe todos vocês Isso aqui é o Corração Show dos Três E Luan Obrigada aqui A programação da TV Nordestina Tem o apoio cultural das marcas a seguir Clube do Palhaço Alegria Oferecimento Produtos Isis Gostoso como viver bem A programação da TV Nordestina Recebe o apoio da Lei de Incentivo à Cultura Através do ICMS Cultural do Governo da Paraíba As empresas Rede Compras Atacadão Farias Vitamassa e Café Aurora São parceiras e apoiam esse projeto Iogurtes Queijos Requeijão Doce de leite Sucos O que torna o seu café da manhã mais gostoso O que torna o seu dia mais gostoso A Isis está completando 25 anos São 25 anos trabalhando com toda a tecnologia Qualidade Segurança E respeito para trazer os melhores produtos à sua mesa E fazer a sua família mais saudável e feliz Isis Gostoso como viver bem A Isis